Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Aqui tipo assim, não sei, tá dando problema. Mas o Xbox é da Microsoft, então ele é compatível com vários jogos, entendeu? Ele já tem o próprio boi dele, ó. Se você colocar, se você colocar ele, tipo... Não, não, é porque é do PS4. Eu comprei uma vez, olha o RD do grau, olha o RD do grau. Ele fica desconectando às vezes, né, TG? Eita, o cara escudiu ali atrás dele. Ah, não. Aí eu comprei um cabo de 40 conto, mano. Mesma coisa que eu, ponta azul, né? Ah, Crazy, pelo amor de Deus, mano. Não, 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 alguém batou no Alice e arrastou nós dois. Puxei as duas, atirei nos dois. Só foi vocês dois. Não, alguém arrastou nós dois, velho. Não, eu tô te falando, eu tava atrás de você. Ah, Crazy, na moral, velho, fica na minha frente, você vai ver o que eu vou fazer contigo, mano. Viu, até já, viu? Viu, até já, viu? Eu tô atrás, doidão. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Ah, não, é o GR. É o GR, fica na minha frente, você vai ver o que eu vou fazer contigo. Foi você, mano, batou em nós dois, doido. Tá na minha maldade, tá na minha maldade. Tá na minha maldade, né? Tá na minha maldade, tá. Mas, mano, você nem tá aqui, mano. Como é que você viu, mano? Então vem então, vem então, GR, vem então o que você vai ver o que eu vou fazer com você aqui. Que secreta! Tá na minha maldade, tá na minha maldade. Ah, que maldade o quê, mano? Tá mentindo? Ah, não, NPC, ó. Atropela o NPC, hein. Atropela o NPC, hein, mano. Não, cara, tá na minha maldade. Fica quietinho, 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 quietinho! Você tá brabo? Fica quietinho, mano, fica quietinho. Já sabe, né, gente? Coloquei a fita, o cara tá na minha maldade. Já sabe, né? Já sabe, né? Já sabe o quê, menor? Já sabe o quê, menor, e não sabe as deixa, mano. O cara não sabe as deixa. Eu montei uma escola pra você, mano. Eu tenho uma escola. Montei uma escola, em vez de ficar comprando tênis. Vou pegar aquele lunar. Em vez de ficar comprando tênis, você vai pra escola. Vocês gostam de cuidar da minha vida, hein? Vocês gostam de cuidar da minha vida, né? Sabe aí, coi? Já era, perdeu. Não, eu entrei na ordem mesmo assim, com o trouxa. Entrou? Entrei. Com o trouxa? Ah, não. Eu errei. Que merda, hein? Qual é, Chris? Você falou que aí, velho. TG, mano, botou praga aí. Que isso? Eu tinha entrado, depois saí de novo. E aí, tu? Bate de frente aqui. Tem que ir lá por cima, não, né? Tem que ir por cima, carniz. Tem que ir lá, lá. Olha o logo, achando as carinhas. Alguém passou, olha o logo pra ele, tá? Mano, esse R-Ride é gigantesco, viado. Ah, não, eu errei no final. Ah, tá. Ah, você nem passou, não. Eu tô falando sério. É, esse cara tá pensando que a gente é trouxa. É, já morou. Vocês não é, não? Vocês não é, não? Não, aqui você vai ver, mano. Aqui você vai ver o que eu vou fazer. Ah, não. Agora eu te mato. Nossa, o DAD tá desesperado. O que eu te mato? Agora eu te mato. Já assisti a Guerra Infinita. Legal. Fala pra ele assim. Calma, calma, calma. Ah, velho. Calma, calma, calma. Nossa ideia do seduto, mano. Tá chapando. Tá chapando, cara. Tá chapando. Beleza, eu vou continuar aqui, vamos ver. Ah, tem a partezinha laranja. Agora eu entendi. Tudo faz sentido. Tudo faz sentido, mano. Tudo faz sentido agora. Ai! Não. Agora tudo faz sentido, mano. Era uma continuação, aquela parte laranja. Ah, não. Sério? Então, da Microsoft também é assim, cara. Mano, o meu já veio com o meu controle, já, mano. Eu comprei na loja aqui mesmo, eu comprei na Albuquerque. Eu comprei no Santos Pro Mercado de... Lulu Santos? Você compra naquelas barilhas, né? Lulu Santos, você falou? É, ué. Super Santos, quer dizer, Santos Pro Mercado. Ah, tá. Tá explicado. Santos Super Mercado. Isso. Não é, velho, velho? Eu te juro. É por causa que lá tem... Mano, na moral. Na moral, eu tô ficando estressado. Tô ficando estressado, mano, porque cada vez, cada hora é uma surpresa. Olha onde meu carro enfiou ali, mano. Morreu. Cadê? Agora vai. Agora eu passo, mano. Agora eu passo. O que é a marca alegria desse moleque do Duque? Ah, tipo, foi errar, Cris? Tipo, foi errar? É que eu ia falar do outro bagulho lá, mas... O que eu tinha que ver, pô? Coitado cara, mano. 80%. Coitado porque o cara é milionário, hein? 80%. Ele tem uma Lamborghini. Ah! Mano, até eu teria uma Lamborghini, mano. Isso não é novidade. Até eu... Falou doido dessa capacidade, mano. Não, tô desculpando. Ah, não. Mas até eu tenho... Isso aqui fica entrando tanto na nossa mente que a gente erra até aqui, no comecinho. Coitado tava errando junto comigo, agora o cara terminou em primeiro. Mano, eu passo... Ele terminou? Meu carro tá perdendo a força, velho. Eu paguei o bote ali do Duque. Você passou do bote? Passei. Do Duque? Aham. Só tem ele aqui, né? Pô, é sem dúvida. Tem como roubar, eu acho, mano. Mas só que eu não vou fazer isso não. Calma aí. Calma aí. O bagulho tá louco aqui, Ted. Ai, velho. Ai, velho. Os cara ficam pistola, né, viado? Os cara ficam pistola, mano. É porque ele ganhou de você, mano. Ele tá comemorando. O cara tá comemorando que ganhou de você, mano. E tu, que você tá ensinando on-lax, viado? Eu sou burro ou quê? Vamos até dar uma bicuda no computador, cara. Só tá aqui pra baixo, Jô. Eu sou burro ou um jumento? Eu acho que eu sou um jumento, um jegue. Ixi, puta porra. Você não acha não, Jerry? Aham. Você vai sentar na cabeça. Eu acho, olha as ideias do cara, mano. Não escreve. Não escreve. Só tem erro aqui não, né? Não é possível. Só. Ah, você tá de sacanagem. Ué, todo mundo passa. Aí você tá... Não, aqui, ó. O carinha aqui. Tá me tirando? Oi. TJ. São duas voltas aqui, ó, Duque? Não, tem que fazer duas vezes. Ah, não. Só duas, pô. Ah, não. Aí vocês estão trolando demais, pô. Quer colocar corrida? Coloca umas corridas da hora, mano. Essas corridas aqui acabam com nós. Olha isso aqui. Oito minutos eu não passei nem a primeira volta ainda, mano. É fácil, cara. É fácil, é fácil, caceta. Se fosse fácil eu teria passado já. Como você é burro. É automático o bagulho, caralho. É automático. Não controla não pra você ver se ele vai. Agora tá aqui pra baixo. Eu sei aqui, ó. Aqui vai pra baixo também de novo. Aí, agora eu tô mais. Sim, mas eu erro aqui, viado. Ó, ó. Ó, seque, seque, seque. Aqui, ó. Eu erro aqui, mano, ó. Passou. Eita, caramba! Passou, viu? Passei, viado. Mas é porque eu errava ali. Eu errava ali no negócio ali do... Debaixo da ponte. Velocidade, velho. Ô, Duque, você errou aí? Ah, não, ah, não, você não iniciei ali, velho. Porra, na hora que eu passo o negócio aqui, seu carniça. Por que que você fez isso, mano? Por que que você fez isso? Porque eu sou ruim, sou os asquês. Ah, Duque, vai levar iniciei, Duque. Vou levar, vai levar iniciei. Vai, vai, iniciei. Eu ainda consegui lançar, velho. Depois que eu peço o Nato 3 e ele começa a ficar aí... Pistola! Pistola! Pistola!